Boa noite pessoal, boa noite pra você que está em casa como eu né, tem até uns passaralhos aqui que ficam gritando quando eu falo aí, tudo certinho não, como é que tá a vida, se preparando para o final do ano, olha gente, tem novidades aí, se eu conseguir realizar umas viagens, aguarde, porque o ano que vem, em 2022, Otávio Mesquita, nas madrugadas, no começo das noites aqui para vocês, aliás eu queria dizer para vocês que, não sei se eu posso falar, mas vou falar, nós já renovamos mais um ano e nosso programa, olha lá, tá vendo a tela, obrigado minha palmeirense, isso aqui é o seguinte, isso aqui é, isso aqui vai, eu tinha, ai gente, eu olho para ela, eu lembro da fêmea né, a fêmea, tá vendo só, acho que deve ter imagem dela, chamava Dilma, porque ela era vermelhinha né, e ele chama Bolsonaro, Dilma é fêmea, esse aqui é macho, então Dilma e Bolsonaro, Bolsonaro tá ali, mas enfim, bom, ai gente, não, deixa, vamos falar de outras coisas, seguinte, eu vou mostrar agora uma música para vocês, de um cantor, aliás, são quatro cantores né, eu não sei exatamente quem são, aliás, eu vou procurar essa vez, depois eu passo para vocês, mas essa música My Way é maravilhosa, eu adoro essa música, gosto e canto né, I know, I never go. Seguinte, dá uma olhadinha só nessa, nesse clipe, eu vou pôr, porque é demais, eu não ponho clipe no meu programa, isso aqui não é para tomar tempo não, é só para você curtir, mas o que mais me emociona, é a voz do primeiro cara, que esse barbudo quer saber quem é esse cara, quero entrevistar ele, não sei onde ele é, mas com vocês, My Way, um clipe excepcional, chora, mas não soluça. And the cloud, the end is near, and so I face, the final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll step my case, of which I'm certain, I've lived a life that's full, I follow each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few, to mention, I did what I had to do, I saw it through, without exception, I planned each sort of chorus, each careful step, along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I'd been home, more than I could show, but through it all, when the world's down, I ate it up and spit it out, I've been seen on, and I've stood on, and been in my way. I'll love, I'll laugh and cry, I'll have my fear, the share of losing, And now, as tears have sighed, I've found it all so amusing. The thing, I did all that, and may I say, not in a shy way, Oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is on man, what has he done? If not himself, that is not to say the thing it truly feels. If not himself, that is not to say the one who hears the record songs, I feel the voice, and it's my way. And more, with you, with the Samusquita. ivalitets.it. Either you'd like me or she or she or she or she, or she or she, Or is going to strong sing it right there. I pray for that it, and I keep , personally, who I am, Like I wish, then I walk between them, Bom, meus amigos, mais uma novidade para vocês e olha, esta rua aqui eu não conhecia, aliás, já ouvi falar, mas nunca tinha a oportunidade de conhecer a Little Havana, que é uma rua aqui em Miami. Coloca aí no seu oizinho, você vai chegar aqui, é um lugar que virou assim, é claro, muitos turistas, restaurantes incríveis, comidas maravilhosas e eu vou agora exatamente mostrar para vocês um pouco de tudo, olha só, por exemplo, este restaurante aqui, olha que coisa mais linda, dá uma olhada, isso aqui é demais, estou mostrando aqui para vocês a entrada do restaurante, comida cubana, charutinho cubano, flor puro, Está vendo, olha que coisa louca gente, lindo, 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 comida maravilhosa e claro, para quem nunca foi para Cuba, eu já fui, isso aqui é um mojito, mojito, olha só, isso aqui é um típico cubano maravilhoso. Isso aqui é só um exemplo, o que você encontra aqui, olha que maravilha, olha que tal, olá que tal, olá que tal, olá, tá bem? Viva Cuba, graças, gente, vai rolar um somzinho daqui a pouquinho, mas olha, isso aqui é demais, eu vou até dar uma paradinha para tomar um gorazinho, um mojitinho. Bom, eu ficaria aqui mais um tempo, né, porque isso aqui é demais, aliás, eu vou almoçar aqui hoje. O que é isso aqui, olha, ah, the street, ah, the street cigars, gente do céu, aqui, olha, olha só, quem quiser aqui dar uma fumadinha, olha só, vou puxar aqui, não, puxa para cá, ou para quem está, para frente. Olá, olá, que tal, bueno, que lindo, olha aqui, gente, que lugar para você fumar, olha os cubanos, que coisa linda, posso adentrar? Sim. Graças. Olha isso, para quem gosta de charutos cubanos, olha aqui, coisa mais louca, tudo, tudo perfeito, olha isso. Nossa, gente, e aí, já provou um puro desse aqui, não? É demais, hein, aqui tem todos os tipos, também vou fumar daqui a pouquinho, agora não dá porque eu estou atrasado, mas isso aqui é incrível para quem é charoteiro como eu. E aqui você curte o som, olha, algumas obras de arte, estou mostrando tudo para vocês aqui, ó, fumo um charutinho aqui, olha que lindas, olha, que máximo essas obras aqui. Demais, né? Muito legal, então, bora. Bem, meus amigos, olha só que coisa maravilhosa. Este aqui pertence a Luiz Molina, um amigo cubano especial que faz muitas, muitas artes aqui. Olha, gente, estou aqui com Molina daqui a pouquinho, é maravilhoso isso aqui. Olha, coisa linda. Tudo feito por ele aqui, olha, e nada muito caro, 3 mil. É o quê? Aqui está, Molina, como está, bem? Muito bem, obrigado. Bem, 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 obrigado. Bem, 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 obrigado. Bem, bem, obrigado. Bem, bem, obrigado. Bem, bem, obrigado. Quanto tempo você vive em... Em Miami? Bem, eu saí de Cuba em anos 80, eu sou um dos cubanos que venimos por Mariel. Ah, bom. Tivemos 125 mil cubanos. Tivemos naquela época. Era liberado? Bueno, não era liberado realmente, mas nos deixaram sair de aquele momento. 125 mil cubanos. Em dois ou três meses saímos. Foi uma crise que se convirtiu em um pouco de crise política em Cuba. Sim, é o arte adentro em seu coração. Sim, 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 sim. Quantos anos tinha, mais ou menos? Eu me gradué em 72 em Cuba, na Escola de Arte Nacional de Cuba, que se chama San Alejandro, é uma das escolas. Mas quando vim, em 80, fui a viver em New York. E estive vivendo em New York 20 anos. 20 anos? E graças a Deus tuve 4 anos de negócio em New York. Ah, esse aqui é um... Esse aqui é um regalo, verdade? Sim, sim. Muito bonito. Você está em Cuba há mais ou menos 20 anos atrás? Não me diga. Sim, eu estive com um senhor que trabalhava em uma empresa de puros. Ah, sim, sim, em tabaco. E era amigo de Fidel? Sim. É muito especial, me lembro muito, muito, muito. E o deixei, o permiti. Agora, agora, você tem um arte muito, muito especial. São obras feitas há muito tempo, não? Bom, algumas delas têm um ou dois anos, mais ou menos, ao redor de um ou dois anos. Esas são... Minha obra está baseada na cultura cubana, em geral. E também trabalho um tema que tem muito que ver com vocês, que é o candomblé. O candomblé? É de Brasil. Por exemplo, este que está aqui, é uma interpretação de um eleguá. Sim, é de Brasil. É de Brasil. Sim. Aqui tem outra mais. Esse também é muito bonito. Um dia, eu vou atender um quadro suíme em casa. Graças. Esse aqui é a Molina. Com a cura da senhora Molina. Buen dia. Saludos, Brasil. Saludos, Brasil. Olha aqui um bar, gente. Olha como esse bar é louco. Olha. Parece uma prisão aqui. Muito linda, né? Olha. É só arte, enquanto é lado. Isso aqui é um bar. Olha. Nácio livre. Aqui é de um, parece que é de um lutador. Muito conhecido, muito famoso. Olha lá. O santo. Olha que coisa bacana. Olha aí, ó. Tudo original, né? O que eu estou vendo aqui. Olha. Não, Cuba é arte, né? Você vem aqui, escolhe a comidinha. Aqui, ó. É um bar, um carro aqui na frente. Muito lindo. Olha isso aqui, ó. Olha. Coisa louca. Demais, né? Não posso falar? Eu quero muito dividir isso com vocês. Por isso que a minha escritura é assim. Você se sente do meu lado. Não sente do meu lado, não? Estou dando volta aqui, ó. Por Cuba. Vambora. Olha, ó. Tem um galinho aqui, ó. Olha, olha esse restaurante aqui. Não sei nem o que vai fazer. Comida cubana, comida cubana. Gente, lotado. Vou entrar com vocês aqui, ó. É uma música cubana aqui, hein? Ó, ó, só. Oh! O mundo! O mundo! O mundo! Parirá, o Guantanamera. Vamos a ouê. O mundo! O mundo! O mundo! O mundo! O mundo! O mundo! Tchau. 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 Esse aqui tá animado, hein? Esse aqui... Comou um charuto cuba. Ó, e aqui é gigante, gente. É mais um restaurante maravilhoso. Olha. Olha que legal. Tá vendo? Só não. Esse é o Brasil que eu quero um dia. Só coisa de Cuba, bebida cubana, tudo cubano aqui. E ali o Elton John. Eu juro que eu achei que era o Elton John. Olha aquele cavalo ali, gente. Não acredito. Olha que coisa mais louca de lindo. Olha a polícia aqui, como é que é. Olá, Paulo Amito, como está? Como está? Muito gusto. Congratulaciones. Graças. Felicidades para a gente de São Paulo. Está em São Paulo, Brasil? Não, nunca está. Não está, tem que ir por lá. Eu tenho vários amigos policiais. É casado ou soltero? Casado. Ah, então tem que ficar aqui. Congratulaciones. Buen trabalho. Em São Paulo hablamos. Adiós. Congratulaciones. Adiós. Saludos. Graças. Aqui chama-se Dominós Parque. Os aposentados todos vêm jogar dominó aqui, gente. Olha isso. Olha aqui. Todo mundo joga aqui numa boa. Como é que pode isso? Olha. Olha. Todo mundo jogando xadrez, dominó. Olha que coisa mais louca. Esse é um espaço aqui muito bacana. Você vem aqui e joga. Eu queria jogar. Mas ninguém vai querer jogar comigo, né? Olha lá. O negócio aqui é... Olha, gente. Caraca, mas olha. Isso aqui deve ser um profissionalismo que eu tenho até medo de jogar. E olha. Aqui a gente encontra um painel aqui com muitas celebridades. Eu não conheço todos. Alguns eu conheço. Olha quem está aqui. Olha quem está. Ah, Argentina, Estados Unidos. Ih, rapaz. Cadê? Não tem um brasileiro aí? Não tem um brasileiro aqui, velho? Cadê? Ah, tem que pôr aí um brasileiro aí. Ah, não. Tem aqui, ó. Olha quem está aqui, ó. Olha quem está aqui, ó. Você está bem. O mineirinho aqui, ó. Ei, Brasílio. Podia mudar, né? Mas tudo bem, né? Está lá em cima. Já está tudo bem. Muito bom, né, gente? Isso aqui é uma parte só. Mas tem mais. Quer ver? Vamos embora. Olha só o que será que temos aqui. Uh! Olha isso aqui, que loja mais linda. Para quem gosta de cigarros, charutinhos, meu Deus do céu. Olha a coisa mais louca. Caraca, gente, olha. Demais, hein? Olha, produtos e mais produtos. Porque Cuba é... Lá é tudo especial. Aliás, os charutos cubanos são considerados os mais incríveis, né? Olha, que delícia. Para você fumar um charuto aqui. Ó. Vamos dar uma volta aqui. Olha, gente. Olha. Você entra aqui, ó. Você escolhe todos os charutos que você quiser da sua vida. Para quem é charuteiro como eu, olha. Um supermercado de charutos. Eu nunca vi na minha vida. Muito legal mesmo. Olha aí. Mais aqui. Olha as caixas de charutos lindas. Olha aí. Para quem gosta de charutito. E olha, não é barato não. 24 dólares. Vamos entrar nesta loja oficial Little Havana. Não sei o que tenho aqui. Mas vamos entrar só para turistaiada. Olha só, gente. Você, quando vier para cá, olha. Chapeuzinho cubano. Aqui, ó. Ah, esse é lindo, hein? Ó. Olha a coisa mais meiga. Tá vendo? O negócio aqui é colorido. Os cubanos são coloridos, né? Para variar. Sempre. E é assim que funciona. O cheiro bom aqui da loja. Olha aqui, ó. Com as caixinhas. Maravilhosa. Olha isso, gente. Estão gostando, não? Ó. Charutinhos, puritos. Olha. Mais charuto aqui. Eles gostam de charuto. Olha, gente. É isso aí. Olha, gente. É isso aí. Vou dar mais uma dica importante para vocês, porque eu só consigo vender aquilo que eu compro. E quando eu viro sócio, eu fico mais animado ainda, porque eu testei de todas as maneiras. Muitos amigos meus disseram assim, Otávio, realmente é muito bom. Você já ouviu falar no Safe Man? Gente, para quem não sabe, aqui está. Safe Man. Dispensa comentários. Isso daqui, na verdade, eu diria que é o melhor para a sua performance sexual. Isso é verdade para nós homens. Se bem que vem aí também, Safe Man para as mulheres. Aguardem, tá? Mas olha só. O Safe Man, eu repito, para a nossa performance sexual é muito importante. Além de ter todos os cuidados na nossa saúde. Nós temos aqui uma autorização da Anvisa, ou seja, eu simplesmente adquiri a forma de poder falar de Safe Man para ajudar muito as pessoas que estão acima de 45, 50 anos. E claro, né? É normal que a sexualidade nossa, às vezes, tenha altos e baixos. Mas, repito, Safe Man ajuda você e você vai ficar, vai se surpreender. Até porque quando você compra o Safe Man, ele não é vendido em farmácia. Ele é, você tem que entrar no site que está aqui embaixo e conversar com a gente. Porque aí você vai receber, olha só como é que ele é colocado, tá vendo só? Isso aqui ó, você abre aqui, né? Eu não vou, eu tenho que só, quando você abrir, você tem que fazer assim ó, mexer um pouquinho. Aí você pinga as gotas aqui ó, debaixo da sua língua. E eu vou dizer para vocês, eu particularmente posso dizer que o Safe Man é muito, muito especial. Safe Man, ok? Então, ó, prepare o seu coração e prepare também aquela outra, né? Aquele outro momento especial para você ter uma sensibilidade e uma naturalidade usando o Safe Man, que é um estímulo sexual especial. Combinado, pessoal? Olha, pessoal, uma dica importante neste momento pandêmico e segurança também é tudo para a nossa família. Eu tenho uma dica super importante sobre a Impacto. Para quem não sabe, Impacto é uma empresa altamente competente que é responsável pela segurança da minha casa. Eles têm uma central de monitoramento que acompanha a sua casa ou estabelecimento comercial 24 horas por dia. E também um sistema integral para proteger o seu patrimônio como nenhum outro. Dá uma olhada só, que bacana esses equipamentos aqui. Eu explico para vocês. Esse kit é totalmente sem fio, super fácil de instalar. Não precisa quebrar nada na sua casa e ainda a câmera é Wi-Fi. Lembra... Ó, tá vendo? Esse é o barulho que acontece se entrar alguém na sua casa. Pois bem, lembrando que ao disparo do alarme, a verificação é imediata e uma das unidades operacionais da Impacto será acionada no ato da ocorrência. Preste atenção. Impacto, seguranças e serviços. A sua casa merece toda a segurança possível. Nesse momento, realmente, pandêmico. Parabéns, Impacto. Olha só o nível dos prédios, né? São prédios gigantes, enormes e caros, né? Bom sentido, obviamente. Mas olha, aqui você tem imagens exclusivas aqui para você que nunca veio para Miami. Quando você vier, vale a pena você conhecer um pouco a história de tudo isso aqui. Que eu repito, é muito legal. Esse é o nosso Nesk Tour. Para quem não conhece, eu mostro para vocês tudo. Vale a pena conferir. Quando você vier para cá, pum! Se informa aí, gente. Vamos nessa. Gente, olha só que orgulho. Aí você vem aqui em Miami, obviamente, no centro. E encontra o meu amigo Jorge Bischoff. Olha só, gente. Para quem não sabe, é nosso parceiro, amigo. Vamos entrar aqui, filho, que é do Jorge? Olha só. Mandar um abraço para o Jorge, uma figura muito querida. Olá, tudo bem? Estou trabalhando enquanto você se diverte. Você trabalha aqui? Não, está comprando. Trabalho aqui. Ah! Então manda um abraço para o Jorge. Jorge, olha só. Jorge Bischoff está aqui. Tudo bem com você? Olá, Jorge. Então, quanto tempo que é essa loja aqui? Já tem dois anos. Dois anos? Está indo bem, né? Está indo bem. Aí eu estou gravando aqui o meu programa, né? Lá em São Paulo. Sim. É que eu sou Otávio Mesquita, ela não sabe. É lá, não conhece não. Lá no Brasil, eu sou famosinho aqui, mais ou menos. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Olá! Ele gosta do homem brasileiro? Sono belíssimo. É belíssimo. Mas o quê? Brasileiro é brasileiro. Brasileiro é brasileiro. São paulino ou São paulino? Uma carioca, uma italiana. Legal. Brasileiro. E outra carioca. Carioca. Oi, tudo bem, querida? Você é carioca? Tudo bem? Você é carioca? Ah, dá um oi aqui para mim, dá um oi aqui. Afinal de contas, eu gosto de falar com os brasileiros aqui. Você está aqui em Miami há quanto tempo? Há três anos. Há três anos, tudo bem? Olha, eu sou muito amigo do Jorge. Ah, sim. Fiquei orgulhoso em poder mostrar a loja aqui, né? Com certeza. Bacana. E os americanos gostam muito dos produtos dele? Gostam muito dos produtos. Porque tem o design brasileiro, a característica DNA da Jorge aqui nos Estados Unidos. Que maravilha. Está sendo muito bem divulgado e bem recebido. E está em desconto, hoje está em desconto, 50% hoje, que é uma super promoção do Jorge. Jorge, parabéns mais uma vez. E eu estou aqui mostrando para vocês todas essas imagens aqui. A câmera mexe um pouquinho, porque às vezes o microfone pega aqui embaixo, mas está tudo bem. Bom, querida, um beijo para você, sucesso. Muito obrigada. Adorei te conhecer. Também. Que você seja feliz. Feliz. Entendeu? Que não perca os passarinhos na boca. E tu, bambina? Bambina? Não. Como você é? Bambina, como você chama? La ragazza. Tchau, querida. Um beijo. Prazer em te conhecer, viu? Também, Gabriel. Gabriel, olha aqui. Mi bambine, mi bambine. Aqui está, mi bambine. Bom filho, vamos lá. Jorge Bischoff, parabéns para você, sucesso. Um orgulho poder mostrar aqui rapidamente essa sua loja que é maravilhosa. super especial. É isso aí, gente. Vamos embora. Partiu? Ae, esse é o Brasil que a gente quer. Aproveitando para quem gosta de lojas de vinho e ao mesmo tempo degustação, dá uma olhada só como eles são muito organizados, gente. Olha que coisa mais linda. Olha, você vem aqui com seus amigos, almoça, janta, escolhe os vinhos. Olha, tem de vinho aqui. E aqui ó, atenção, você pode fazer reunião com seus amigos aqui. E aqui você faz o seu jantar. Olha, tem alguns produtos aqui. Tá vendo? Eles são muito especiais. E aqui os vinhos mais caros, né? Os vinhos mais top. Enfim, tá vendo? Vinhos de todos os preços. Mas vale muito a pena você conhecer esse shopping, esse espaço aqui, gente. É muito bacana. Demais, né? É isso aí. Partiu. Quero que vocês conheçam tudo aqui, ó. Como se estivesse do meu lado. Olha. E o Pietrinho aqui. Olá, Pietro. Que tal? Tudo bem? Aham. Olha, gente. Delícia. Casa tua cutina, gente. Olha que lugar mais gostoso pra você conhecer, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Ó, se você vier aqui por esse shopping, tem um lugar gostoso pra você comer. É o Casa tua. Demais. Olha. Só comida especial. Lugarzinho maravilhoso. Tem aqui carnes. Olha. Uh, que delícia. Tudo, tudo, tudo muito especial. Pães que são feitos na hora. Conhecendo tudo aqui pra vocês. Esse é o American Way of Life. Estilo de você viver. Olha os pães. Cada coisa louca de gostoso. E aí, um churrasquinho. Olha isso. Olha a carninha ali, ó. Nossa, que coisa boa. Uh. Olha aquele camarão ali, ó. Bueno. Olha. Olha a carne, gente. É feed. Carne do feed, ó. Olha, dry age. No Brasil é proibido dry age. Vambora. Vambora. Partiu. A casa tua. Vinhos, comidas, bate-papo. É, meu amigo. Mesquitura é isso. Dou todas as dicas pra você. Pat ہisos. Tchau. 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 E aí, tchau.